Porque para para pensar, se o tempo, as horas são iguais para todo mundo, e ficar lá nas redes sociais, gravando, mandando mensagem, fazendo ao vivo, live, todas essas coisas, demanda tempo, enquanto ele está fazendo isso, ele não está cuidando das coisas que seriam para o povo. Se a gente parar para pensar, a gente não pode apoiar uma coisa dessa. Porque se ele fica 24 horas lá, tudo que ele faz, ele está só no celular, no celular, no celular, ele está deixando de fazer alguma coisa, porque o tempo é igual para todo mundo. E a gente faz, a gente elege prioridades. Qual a prioridade dele, então? A prioridade dele é ganhar likes. E o povo? E o povo, como fica? Tem uns que... Eu não vou falar, não. Deixa quieto. Deixa para lá. É porque eu sempre bato nessa mesma tecla. O político faz um teste na rede social, ele faz um barraco, deu like, deu visualização, ele fala, opa, estou garantindo minha próxima eleição. E aí ele passa a viver de barraco, em vez de trabalhar do jeito que deveria. Em vez dele encaminhar a verba para o hospital, ele entra quebrando o hospital e quebrando os funcionários do hospital.